Boa noite, eu estou aqui com a Ângela Mota, a nossa produtora, linda, maravilhosa, inteligente. E bom, eu gostaria de perguntar para você, Ângela, quais são os teus próximos projetos? Então, primeiramente, obrigado por estar aqui presente hoje de noite, Miriam Reis, uma grande jornalista do Web do Latino. Muita satisfação de tê-lo aqui conosco, obrigada de prestigiar todos os eventos que eu tenho feito esses últimos anos para cá. Isso merece. Então, em termos de o que vou fazer proximamente como projetos, amanhã, dia 1º de novembro, temos um evento de novo com uma artista plástica, pintora, que vive muitos anos aqui em Geneve e que está precisando de um apoio cultural para poder lançar também as exposições do quadro dela e dois livros literários ligados à poesia. E, ao mesmo tempo, então, como eu gosto sempre de ligar um projeto literário com a música e também com o quadro, se houver a possibilidade, então eu tento sempre conciliar um com o outro. Então, amanhã, dia 1º de novembro, já haverá um outro projeto futuramente para 2015. Um instante. Onde é o endereço e quem é essa artista plástica? Então, a artista plástica é a Valkyrie Imperiano, que é uma artista plástica, pintora, escritora, poética também e costureira. É uma mãe de casa, uma ótima, uma brasileira do Nordeste e vive muitos anos aqui, casada com um suíço. O endereço é na Ruta de Merran, numa galeria nova que existe, que se chama Olho Online, que o proprietário é o Alfredo, um espanhol, e, ao mesmo tempo, dentro da galeria, ele pôs uma adega de vinhos e óleos bio. Legal. Então, e para o ano 2015? O ano 2015, né? Estou esperando o seu projeto do lançamento da Hebdo Latina, né? Então, esse projeto vai sair em fevereiro, 15 de fevereiro, e estou convidando a todos vocês para participarem da grande festa da inauguração do meu jornal, Hebdo Latina, Puan Seache. Espero que meus leitores compareçam e que continuem lendo as minhas crônicas, as poesias, as minhas informações, as minhas reportagens. Então, e também, agora, já que eu estou sendo tão solicitada para fazer eventos ligados para a comunidade, agora eu lancei uma associação que se chama ECO, que quer dizer Legalidade, Caminho, Cultura e Oportunidade. Em francês, é igualidade, cultura, chemin e oportunidade. É uma nova associação que estamos criando para dar mais de possibilidades para o projeto. E isso vai ser um projeto social, cultural, artístico, sempre ligado para ajudar a uma causa social, que seja a saúde, trabalho e política. E com essa associação, será um novo projeto, como você dirá, em 2015. Mas há de boas coisas. Nós estamos esperando, hein? Eu conto sobre você. Ah, bem, e bem, e com Eric Vago, é bem, um jornalista, fotógrafo, magnífico. Eric Vago, é também um fotógrafo que seguiu, desde o início, meus trabalhos, todos os tempos de meu trabalho com a cultura e os eventos. Ele está presente e, desde o primeiro dia, ele é um excelente profissional. Eu encourage as pessoas a solicitar seu trabalho. Você pode já tapar no site, no YouTube, que há vários trabalhos. Você deve já encontrar muitas coisas de seu trabalho. E tem uma página no Facebook de Eric Vago, e você pode também encontrar suas trações e seus contatos. Eu encourage-me a contá-lo, porque é um excelente profissional. Ele está com mim, agora eu não o deixo. Ah, d'accord. E então, eu gostaria de saber como você faz? Você é enfermeira, você é produtora e ainda mãe. Como você faz para conciliar todas essas funções, essas profissões, digamos? Às vezes eu me perguntar, né? Eu penso que a enfermeira, ela é isso, ela é tudo ao mesmo tempo. Nós temos um olhar aqui, nós estamos já tentando salvar outras coisas. En fait, tudo ao mesmo tempo. Eu tento de me organizar. Às vezes, não é fácil de manter a vida familiar, com os filhos. E há o marido também, né? Há os filhos, há a minha mãe, há a minha sogra, há todo mundo. E eu vou tentar compartilhar um pequeno momento com todo mundo. E eu tento de trabalhar como férmica, como produtora, como amiga, como mulher, como mãe. Mas, é claro que há... Essa marcha? Às vezes, há sempre um que não é tão contente, mas depois, eu tento de equilibrar. Sim, de acordo. Então, eu vou te dizer alguma coisa, ainda? Eu não, mas eu quero bem. Muito obrigado. Então, eu gostaria de dizer que eu gostaria muito da sua mãe. Magnifique. Ele é um artista muito bom, muito bom, excelente. E muito obrigado, Angela. E, bom, à la próxima. A bientôt. A bientôt, merci. Tchau, tchau.